Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Agora eu estou aqui na rua Comandante Atila Falcão, na Vila Verde, porque na madrugada de terça-feira, um incêndio destruiu uma casa aqui no bairro e também um veículo utilitário. Bom, eu pedi pro nosso repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar aqui o veículo completamente destruído. Este incêndio aconteceu na madrugada de terça-feira, como eu já havia dito. O imóvel, eu até vou pedir aqui pro Edinho, vou passar aqui, Edinho, vamos lá mostrar. Não há ninguém que reside dentro dessa residência, mas ficou completamente destruído, viu, Ana? O odor ainda do queimado é muito forte, queimou tudo que estava aqui dentro dessa residência. Nós procuramos conversar aqui com alguns vizinhos, né, pra saber aí realmente o motivo ocorrido, mas eles temem que algo possa acontecer e preferiram não se pronunciar. Pode entrar aqui, Edinho, pra gente mostrar o rastro de destruição que o incêndio deixou. Muita telha no chão, na verdade, todo o telhado veio, né, desabou. O odor novamente é muito forte, sinais de queimado aí do incêndio por todo lado aqui da casa. Repetindo, essa casa não estava habitada, não havia ninguém residindo dentro dela no momento do incêndio. Enfim, a mulher disse que o imóvel, a casa tinha sala, tem cozinha, quarto e banheiro. E de acordo com o boletim de ocorrência, viu, Ana, a dona da casa recebeu a ligação na madrugada de terça-feira de uma das vizinhas aqui do local, comunicando que a casa estava sendo aí incendiada. O corpo de bombeiros foi aí acionado para combater o incêndio e também a polícia militar veio aqui averiguar. A vítima, a dona dessa residência e também do veículo, suspeita que o autor deste incêndio seja o seu ex-marido. Os dados, é claro, não foram divulgados para a preservação aí deles, assim, tanto da vítima quanto do acusado. Nós procuramos aqui alguém dos vizinhos, nós estamos aqui com a nossa equipe de reportagem, aguardando se de repente alguém quer se pronunciar para saber aí realmente os motivos, né, para que este homem teria incendiado essa casa, inclusive com a destruição do carro. A gente fica aguardando, a gente vai apurar mais informações. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas. Só para repetir, Viona, ninguém morava aqui nessa residência, mas teve apenas aí a destruição, o prejuízo, né, do veículo e também da casa que essa mulher vai ter que arcar agora. Por sorte, né, graças a Deus, não houve vítimas durante esse incêndio na madrugada de terça-feira aqui na Vila Verde. Ana?